David Beckham se despediu sábado dos torcedores do Paris Saint-Germain na 37ª rodada do Campeonato Francês, com vitória por 3 a 1 sobre o Brest. O meia-inglês saiu de campo no Parque dos Príncipes aos 35 minutos do segundo tempo. Ele anunciou a aposentadoria ao final da temporada esta semana, aos 38 anos. Fisicamente me sinto ótimo. Estava super bem esta noite. Tomei a decisão sabendo que queria me sentir bem no fim da minha carreira, mas sei que é a hora certa. Nascido em Londres, Beckham começou a brilhar nas divisões de base do Manchester United na década de 90. Assinou com o Real Madrid em 2003 e em 2007 aceitou o desafio de se estabelecer nos Estados Unidos para defender o Los Angeles Galaxy. Além da atuação vitoriosa nos gramados, o craque que ainda jogou emprestado no Milan da Itália virou um sucesso de marketing e se tornou uma das personalidades mais famosas do mundo do esporte. Nascido em Londres mais o Brasil. Nascido em Londres,cipando em Londres, Nascido em Londres, Obrigado.